O protesto foi realizado em Coronel Vivida em forma de passeata. Foi organizado pelo Sindicato da Agricultura Familiar de Coronel Vivida, Honório Serpa. Nós tivemos uma participação em grande número, tivemos mais de 150 pessoas participando dessa mobilização de agricultores familiares. Tivemos algumas cidades também que participaram não somente de Coronel Vivida, mas Coronel Vivida, Honório Serpa, Chopinzinho, Itapejara do Oeste e também algumas de mangueirinha. Portando faixas, os agricultores caminharam pelo centro da cidade cobrando medidas dos governos federal e estadual. Usando o nosso próprio dinheiro através do fundo partidário, nós ficamos aqui na rua tendo que protestar, fazer caminhada, sensibilizar os governos para poder arrancar deles algum tipo de apoio. No governo estadual nós tivemos várias conversas, tivemos várias reuniões, mas em termos efetivos nada. E o governo estadual, federal, na verdade as conversas nem andando estão.